Bom dia a todos. Bom dia, gente. Bom dia, Rosana. Acho que não está todo mundo, não, mas vai chegando. Bom dia. Ah, legal. Qualquer coisa eu estou aqui, tá, Théo? Você já é organizador. Ok, graças. Então, pessoal, como eu estava falando, na outra aula a gente viu a imagem, os materiais. Espero que vocês tenham feito os exercícios e sombreado, né? Passei o vídeo para vocês. Bom dia. Bom dia. E hoje a gente já vai começar a fazer o olho. Tá? Eu vou passar rapidamente o que eu estava falando no início para não ter nenhuma dúvida. E aí a gente já começa o olho. Opa. Só maximizar aqui, ó. Então, vamos lá. Pessoal, vocês têm a imagem aí com vocês, tá? eu aconselho vocês terem uma folhinha para colocar esta marcação aqui que a gente vai fazer. Pode ser uma folha de sulfite. Eu cortei aqui para ficar mais fácil. Aí o que vocês vão fazer? A imagem que eu enviei para vocês, ela veio com algumas... Ela veio colorida, algumas linhas, né? É para facilitar a visualização e medição. Então, o primeiro passo aqui, ó. O que a gente observa? Que eu fiz uma... Uma identificação. Eu fiz uma anotação de quanto mede do cantinho do olho até o outro cantinho, ó. Exatamente essa medida. É só vocês observarem na foto aí, tem uma marcação, né? Vamos ver. Vamos voltar para ficar bem... Ó, então vocês receberam essa imagem aqui. E ela tem uma marcação aqui, né? Ela está em azulzinho, eu acho. Nós vamos usar esta medida como referência para medir a largura da minha foto e a altura. Altura, profundidade. Ok? Na outra aula, eu já falei para vocês, então, como mede, né? Que é do centro... Sempre saindo do centro para a extremidade, não. Um... Dois... O meu aqui, eu vou arredondar para dois e meio. Uma vez. Dois... Dois... Três... E meio. Então, total seis, né? E agora eu vou medir quanto eu tenho aqui, ó, de altura. Uma vez. Duas. Três. Quatro. Eu vou arredondar para quatro e meio. E depois aqui, vamos fazer a parte de baixo. Um. O importante é sempre sair daqui. Um. Dois. Três. Quatro. E meio. Então, total nove, né? É isso? Então, vocês fazem essas medições, tá? E... E... Isaac. E aí... E aí... E aí... E aí... coloque ela de ladinho pega a folha que vocês compraram não importa o tamanho se é a 4, se é a 3 e aí vocês localizam a linha horizontal e a vertical pessoal, ficou alguma dúvida? todos tranquilos então? eu vou passar então para a construção do olho então é importante vocês terem essas duas linhas bem posicionadas ok? nós vamos começar a construção do olho existe uma sequência que a gente vai seguir é importante a gente seguir essa sequência nós vamos começar por esse olho aqui e ele vai estar localizado aonde? na minha folha nesse cruzamento aqui o que nós vamos desenhar primeiro? vocês tem o olho aqui nós vamos desenhar primeiro essa íris quando eu falar em desenho pessoal esqueçam sombreado são só linhas que vão ter nesse desenho nada de sombreado ainda tá? como é que nós vamos fazer para desenhar esse olho aqui? essa íris né? vamos ficar na íris agora depois eu passo para vocês a sequência eu passo por WhatsApp tá? então vamos observar o que nós vamos medir aqui ó vocês vão sempre usar essa vamos chamar de régua né? vamos usar essa réguinha ok? e vamos localizar onde a íris toca a linha a linha horizontal tá? tá? ó pessoal eu achei mais fácil o objetivo é desenhar a íris eu achei mais fácil traçar uma linha bem nesse ponto aqui tá? na realidade a íris toca aqui né? mais aqui embaixo mas eu achei mais fácil para vocês a gente traçar uma linha aqui essa linha amarela o porquê daqui? é porque é uma medida exata tá? ela tá bem no meio desse espaço esse ponto aqui que eu vou traçar a linha que eu vou subir essa linha na vertical eu vou chamar ele de ponto número 1 tá? deixa eu ver se eu consigo abrir aqui gente desculpa minha dificuldade técnica professor oi? é, tá bem no meio da régua certo? exatamente bem no meio ok tá? vocês vão traçar uma linha bem levinha aqui ó bem no meio da réguinha tá ok? lembre-se nosso objetivo é achar desenhar íris quando eu traçar essa linha aqui mais ou menos eu vou localizar onde está encostando aqui eu quero agora o ponto mais alto que eu consigo visualizar o ponto mais alto que eu consigo visualizar dessa íris tá aqui ó e como é que eu vou fazer pra medir isso? eu pego a minha foto pego a minha réguinha e meço meço lá do ponto 1 até esse ponto 2 que eu mostrei pra vocês tá? reparem que olha só não sei se está dando pra vocês verem legal hein reparem que esse ponto 2 né? onde ele marca na minha régua ó entre esse espaço aqui ó tá bem no meio então eu estou localizando o ponto 2 ok então vamos pro ponto 3 agora pessoal 1 achei aqui onde ela mais ou menos toca a linha horizontal achei aqui a altura ponto 2 tudo usando a réguinha agora eu preciso queria que vocês prestassem bem atenção nisso eu preciso localizar eu preciso localizar a região a mais larga da íris tá? joguei uma linha vermelha aqui só pra a gente ver melhor então eu preciso saber qual que é a região mais larga da minha íris pela fotografia parece que é essa daqui ó daqui né ó até aqui mais ou menos quando eu estou fazendo essa medição né a minha linha ela cruza aqui ó vou até sinalizar bem grandão ela cruza aqui ó nesse ponto aqui ó então na realidade eu tenho um cruzamento e o ponto 3 vai estar aqui eu preciso medir esse ponto vou mostrar vou mostrar pra vocês na fotografia aqui no manual então vamos lá eu preciso achar a largura da minha íris quando eu faço essa visualização eu cruzo e esse ponto 3 ele vai ser medido ó no meu aqui ele dá exatamente aqui ou seja entre esse espaço aqui ó tá então aqui eu achei o ponto 3 vamos lá bom bom eu achei a região mais larga agora eu preciso definir exatamente onde ela tá aqui na fotografia a partir do ponto 3 a partir aqui desse cruzamento eu vou medir até a largura da minha íris então do ponto 3 até aqui ó eu vou achar o que? o ponto 4 a largura daqui até aqui é importante essa sequência tá gente do ponto 3 ao ponto 4 vou mostrar pra vocês isso ponto 3 tá bem no centro da íris? não necessariamente às vezes ele eu não sei se é exatamente deixa eu dar uma checada aqui nesse caso sim não não tá vocês vão ter que medir mesmo ele não tá no meio não então foi boa pergunta de 3 a 5 tá maior do que 3 a 4 né sim então a pergunta que você fez qual é a mesma só pra você não ter dúvida é a questão do do ponto 3 tá bem no centro da íris pela que a gente tá vendo não está porque de 3 pra 4 a distância é menor do que de 3 pra 5 exato ele não tá então se eu pegar essa medida aqui ó colocar ela aqui do lado só pra gente confirmar isso que você falou ó ele não está exatamente no meio dessa medida tá tá um pouquinho acima o meio seria mais baixo eu acho tá então ele não está exatamente no meio desculpa de 1 a 2 ele está no meio 3 está no meio de 1 a 2 não é o de 3 a 4 de 3 desculpa de 4 a 5 é que não está no meio 3 tá deixa eu só ver se só confirmar aqui até no digital pra ver se confere o que você falou ó de 1 a 2 eu tenho um espacinho aqui ó tá vendo ó em verde deixa eu aumentar aqui ó até eu chegar no 2 aqui eu vou parar no meio do caminho não aqui no 3 ó então reparem que a distância que eu tenho de 1 a 3 ela é maior do que de 2 a 3 deu pra ver no verde aqui ó ok então a gente percebe que essa linha que foi traçada aqui ó ela não está ela não está exatamente no meio tá esquece isso daí tá bom esquece não né o mais importante aí é a gente que eu falei pra vocês é a gente achar largura a região mais larga tá bom pra gente não se perder bem então a gente mediu de 3 a 4 e agora o que a gente vai fazer vai medir de 3 a 5 tá a gente vai ver quanto que tem aí vamos lá o meu aqui no seu de vocês também né então eu vou medir ó do centro aqui até a largura vocês viram que deu aqui ó até ó dentro desse espaço bem no meio ó um quarto dessa medida né tá deixa eu ver se tem mais um pessoal alguma dúvida pra mim tem bastante dúvida mas é devagar que eu vou pegando né pode perguntar qual que é a dúvida aí vamos tirar porque é importante que isso daí vai nortear todo o trabalho a gente não tiver dúvidas melhor viu Antônio eu vou fazer um esboço tá eu acho que eu não entendi direito lá na hora que você mediu o olho você colocou lá é você colocou lá o centro e mais é três quatro quatro para cada lado não foi isso então mas aí você usou aí é é a medida do milímetro ou como é que foi tá é ó importante pergunta eu não tô assim usando milímetros centímetros eu tô usando uma medida não porque tem o olho você tem um risquinho legal vou explicar isso então aí eu coloquei aqui a reguinha e eu eu coloquei aqui as medidas mas eu não entendi direito legal ótima pergunta eu vou passar pra vocês deixa eu pegar uma folhinha pessoal essa é a parte que vai nortear o trabalho de vocês inteiro então se tiver dúvida vamos tirar agora tá bom façam um ajuste de vocês aí pra vocês pegam a a imagem aí fixa pra ficar grandão tá pra ficar maior tem um desenho de um pin aqui ó uma taxinha na própria imagem de vocês ela fica grande tá já aumentei tão legal ótimo eu tô eu tô passando pra vocês eu mesmo tô conseguindo então vamos lá gente você não conseguiu não eu preciso ajustar a minha imagem é só você clicar na na sua imagem aí aí aparece aquele negocinho você clica em cima dele vocês estão vendo aí agora sim eu acho que tá no tamanho bom qualquer coisa vocês me falam então vamos lá gente a gente pegou essa medida aqui ó como é que eu cheguei nessa reguinha aqui ó isso né como é que como é que eu construí essa regra tá você achou então vamos lá ó eu peguei o cantinho eu usei vou começar do zero ó o que que eu faço pra chegar nessa regra eu marquei aqui ó do cantinho do olho ao outro é que tem um risquinho aí isso na fotografia de vocês vocês vão observar ó vocês vão observar que tem uma uma marcação aqui ó sim eu peguei do cantinho do olho até o outro ó esse é então a medida que eu vou fazer ó na minha folha aqui ó acho que ficou claro isso aí o que que eu fiz eu dividi aqui no meio baseado no próprio olho baseado na medida vamos ficar na medida agora essa medida ó vou tirar o olho aqui ó então eu marquei eu usei o olho pra ter essa medida certo agora eu dividi no meio passam um arco aqui ó pra vocês visualizarem rápido certo aqui eu achei o meio aí o que que eu fiz achei o meio dentro desse espaço eu prefiro não usar número tá ó identifiquei identifiquei como um quadrado esse aí você não mediu você foi a olho se vocês puderem vocês peguem a folha vocês tem uma folha de sulfite aí ó o que que vocês fazem pra achar o meio rapidamente dobra ela ó ah tá dobra vocês vão achar o meio rapidão agora preciso achar o meio daqui até aqui dobra a folha ó mais fácil mais fácil do que medir é mais rápido né é mais rápido aí daqui então como é que eu achei o meio que você perguntou né pega a folhinha e dobra ela então daqui até aqui dobra ela tá vocês vão achar rápido ó não sei se dá pra ver aí bom voltando aqui aí eu achei o meio daqui vou chamar de bola preta aqui ó aí eu vou subdividir essas regiões pra não embolar muito ó eu não vou ficar traçando muito aqui em cima ó meio dentro espaço meio dentro desse espaço meio dentro desse espaço meio dentro desse espaço então tá dividido em oito partes ó tá pra vocês visualizarem mais rápido né o que que eu fiz eu dei uma colorida aqui ó só pra ficar fácil a visualização mas isso vocês não precisam fazer tá eu que fiz aí pra vocês verem rápido ó né ó dentro desse espaço né ó aqui é o meio dentro desse espaço aqui é o meio é só pra gente enviar uma imagem aí vocês identificaram rapidinho né pessoal alguma dúvida é agora ok ok bom eu vou passar então como é que a gente fecha deixa eu só pegar uma folhinha aqui ó pessoal vou pedir pra vocês prestarem atenção então quem puder olhar agora aqui eu vou resumir o que foi passado é muito importante essa fase tá vocês entenderem o que que vocês estão fazendo né vocês não virarem robozinho né faça isso faça aquilo vocês vão mais reproduz o que eu tô mostrando o mais importante é vocês entenderem o que tá sendo feito tá esqueça um pouquinho agora o desenho e a imagem que eu tô passando pra vocês eu tenho uma forma mais ou menos assim e eu preciso reproduzir essa forma então o que que eu posso fazer eu posso traçar uma linha bem nevinha eu poder entender o que que é essa forma eu tracei uma linha aqui tá e percebi que ela tocou aqui ó aqui é um ponto de referência que vai me ajudar a achar a altura dessa forma bom eu achei onde ela tá tocando o chão achei a altura eu acho legal a gente achar aqui a largura dessa forma tá mais ou menos aqui ó quando eu faço esse movimento eu cruzo aqui ó não necessariamente que este cruzamento está no meio desse espaço meu foco era achar a largura desse objeto dessa forma então quando eu faço esse movimento ela cruza aqui opa eu posso medir qual que é a altura dessa largura e a partir daí a partir daqui eu medir a largura daqui até aqui daqui até aqui então com esses cinco pontinhos que a gente fez que a gente localizou eu consigo ter uma ideia da forma mais ou menos onde ela pode estar me orientando para eu chegar o mais próximo possível do que eu estou vendo pessoal ficou claro isso daí né o que eu mostrei para vocês na realidade uma forma bem próxima do que a gente vai ter de uma íris mas né cada olho a gente vai ter uma íris diferente então por isso que é importante vocês entenderem essa construção para que vocês possam desenhar qualquer olho ou qualquer rosto depois né eu ainda não recebi a foto mas eu estou prestando atenção vou tentar receber a foto porque a minha internet está muito falhada eu vou ver se eu consigo lá através de lá da diretoria porque eu vou lá hoje da secretaria porque para mim é difícil achar essa foto sabe então eu estou tentando entender tudo isso mas eu não tenho a foto para trabalhar em cima da foto certo posso fazer uma observação é onde o professor indicou para fazer a foto eles têm um arquivo já da foto você nem precisa eles já fazem direto você manda o pix e só retira a foto lá que é no shopping não Pedro DG lá isso eu posso te passar bom o que o ingresso que o professor passou é só fazer contato com eles que eles já têm um arquivo da foto lá 7 reais e você só retira faz o pagamento e retira e entra no grupo se você não estiver no grupo todas as orientações que eu estou passando está lá no grupo pessoal tirem as dúvidas por lá tá bom professor você traçou a reta central do olho aqui a primeira aí você traçou a inferior aí na cabeça da foto aqui da moça tem um pontinho lá na cabeça dela seria a outra reta que você traçou está acima desse pontinho aqui é acima do olho acima do olho na cabeça dela tem um pontinho aqui tem dois pontos tem dois pontos fala mais ou menos olha estou aqui está acima é para baixar a foto então é subir ao contrário vamos lá olha aqui primeiro pontinho na cabeça dela depois tem o outro no final é a linha na horizontal ou na vertical é você está na vertical mas a linha vai ser traçada horizontal ah sim pode ser você faz uma marcação levinha sei aí você traça essas duas retas eu traço uma linha na horizontal e outra na vertical é isso? então mas você não traçou mais duas linhas depois? aqui no olho você está dizendo não é? não na cabeça no corpo total deixa eu ver aqui você fala então você não traça mais duas linhas depois não em cima? você fala uma linha aqui em cima? uma linha por exemplo isso é uma é duas linhas aqui na cabeça horizontal uma aqui em cima você fala? isso pode traçar pode traçar e a outra aqui mais embaixo sim pode traçar para fechar o duzento pode isso e a vertical e a vertical você traçou duas também não foi? é aqui na minha foto eu acabei não traçando só tracei uma mas eu vi no papel você traçando aí no papel aí como que você traçou a outra vertical? você está falando no rosto total ou no olho? eu acho que é no rosto total não eu acabei não traçando você traçou no papel seu aí não traçou? não não tracei então eu estou vendo muito né? diz tá bom não tracei mas pode eu entendi se quem quiser pode traçar uma linha para definir o que vai ser desenhado tá bom tá? pode traçar então voltando a pergunta dele aqui eu acho que mais ou menos eu entendi o que você quer dizer quem quiser na hora que estiver medindo pode traçar uma linha onde termina aqui em cima né? aqui em cima para você ter uma margem vocês contam eu não lembro mais acho que é 4,5 para baixo aqui vocês podem traçar uma linha aqui embaixo às vezes termina aqui aqui eu não lembro e também traçar linha na vertical para estar fechando o que vai ser desenhado seria mais ou menos isso né Antônio você está me perguntando isso quem quiser então é até bom dar uma fechada aí na imagem ok? vamos lá então pessoal deixa eu mostrar um desenho aqui para vocês não sei se vai dar para ver legal então aqui a linha que eu passei para vocês medirem a íris está aqui ó eu usei aqueles cinco pontinhos um dois três quatro cinco quem quiser já pode esboçar essa íris então bem fraquinha tá? agora o nosso objetivo é esboçar a pálpebra tá? essa linha superior e depois a linha inferior vamos entender como é que funciona isso como a gente dá procedimento aí então ó pessoal o nosso objetivo agora depois que a gente esquece a vamos dar um tempinho na pupila no brilho depois eu falo sobre isso nós vamos esboçar essa linha aqui ó essa linha da pálpebra que a gente percebe que ela está dentro do espaço aqui ó que a gente demarcou no início o tamanho do olho né? essa linha ela começa aqui passa aqui a gente pode dizer que ela termina que ela termina aqui ó tá? é importante vocês terem em mente que ela precisa ter um começo ela precisa ter um meio ela precisa ter um fim lembrem disso lembrem disso a gente vai usar direto começo meio e fim bom percebam que o início dela tá na mesma direção do cantinho do olho o que que tá faltando a gente fazer aqui medir a altura só né? o lugar eu já tenho eu só preciso medir a altura e como é que eu vou fazer isso? vou lá pego a minha foto pego a régua e meço quanto mede daqui até o cantinho do olho na minha foto aqui ó deu exatamente aqui dentro desse espaço vou usar a mesma régua pra medir o meio poxa o meio vocês concordam que eu já medi que tá no mesmo lugar que a altura da índice então eu só vou precisar medir o início e agora o finzinho aqui ó na minha fotografia ele tá dentro desse espaço tá? deixa eu mostrar aqui ó o começo o meio mesmo lugar que a altura da índice e o fim a gente acabou de medir então percebam que a gente vai iniciar aqui vai passar aqui que nem precisa medir né? coincide com a medida da índice e aqui o finzinho só essas duas medidas que vocês precisam tá? terminou essa linha falta a pálpebra inferior o que que precisa medir? o começo dela é o mesmo que a gente já achou da pálpebra superior né? mesmo lugar o meio dela a gente vai precisar medir ó ou será que a gente já não tem uma medida aqui que auxilia ó lembra que a gente pegou aqui ó só no mesmo lugar e o fim dela aqui ó acabei de medir vou usar o mesmo ponto que eu achei a pálpebra superior então isso aqui acho que tá bem facinho deixa eu aumentar aqui pra você a linha da pálpebra superior a linha da pálpebra inferior começo meio e fim tá a parte de baixo começo meio e fim vocês vão ter vocês vão ter um desenho próximo a esse gosto que eu tô tentando mostrar pra vocês ó começo meio fim começo meio e fim pessoal alguma dúvida é acima da linha F o ponto C é acima do ponto F no seu desenho perdão não tô ouvindo bem o ponto C quando você traçou o ponto C que é o começo é um pouquinho acima do ponto F é isso? pouquinho a coisa mas é essa essa seta tá no C isso o F tá um pouquinho baixo né eu não tô te ouvindo bem Nina esse é o ponto esse aqui é o é o começo da pauta você tem que medir então tô estudando a sua aqui pra mim aqui o C tá um pouquinho mais acima do ponto F pouquinho a coisa mas está é essa inclinação mesmo posição do olhar talvez então vamos lá vamos lá entendi você pode desligar um pouco o áudio por gentileza só pra ó eu vou te responder mas vamos lá primeiro nessa quanto tem daqui de baixo até aqui né depois daqui até aqui que a gente já mediu né no mesmo lugar que a Iris depois desse cruzamento até aqui eu entendi é que você falou é esse ponto está mais baixo em relação a esse tudo bem está mesmo mas tem que medir como é que eu medi e fiz isso usando a R sempre a régua tá eu coloquei aqui ó o ponto C na realidade vamos chamar de começo não ele está medindo daqui até aqui o que que significa isso dentro desse espaço ele está bem no meio o ponto o fim ele está aonde dentro desse espaço ele está bem aqui ok ficou claro aí ficou claro Nina ficou ótimo não fiquem empurrando dúvidas tá pessoal eu vou dar minutinhos quem quiser ir traçando três minutinhos tá bom aí a gente volta com a sequência ok ok professor então o que a gente tem que primeiro fazer essa reguinha sua aí né o ideal é fazer a sua reguinha eu vou dar a sua reguinha eu vou dar Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto